A notícia foi avançada pelo website da Flash em artigo, cujo link deixamos na descrição deste vídeo. Neste artigo há aliás um vídeo com uma autêntica peixe-cheirada envolvendo Ciopa, Zezé Camarinha, Felipe de Castro e um tal Léo Queiro, que não faço ideia quem seja, uma coisa ao nível dos programas de João Cleber na TVI à sexta-feira à noite e que desconhecíamos que também existisse na CMTV. Duarte Ciopa é o apresentador do programa Manhãs CM e também escreve numa revista Cor-de-Rosa, pois o apresentador vai processar criminalmente o escritor e empresário Zezé Camarinha. Para os que talvez não saibam, Zezé Camarinha é, sim senhor, também um escritor de sucesso. Preocupado por não ver ninguém a seguir os passos de conquistador de estrangeiras bêbadas, escreveu um livro onde deixa para a posterioridade todas as técnicas para quem quiser ser o próximo engatatão da Praia da Rocha. O livro chama-se O Último Macho Latino. Voltando ao senhor Duarte Ciopa, então vai processar Zezé Camarinha. Porquê? Porque este lhe chamou Rabinossauro, termo que na verdade desconheço, o que significa. Espero que não seja um palavrão, pois nunca o ouvi antes. Mas o conquistador da Praia da Rocha não lhe chamou apenas nomes enigmáticos. Acrescentou que Duarte Ciopa é o pior cancro da CMTV. Nunca irei admitir que seja difamado, injuriado ou que seja colocado em causa o meu profissionalismo. Sempre que tal aconteça, irei, tal como o fiz, participar criminalmente de quem o fizer. Disse determinado o apresentador. E se bem o disse, melhor o fez. E apresentou logo o caixa em tribunal. Assim que soube do caso Zezé Camarinha retruquiu. Este diz que vamos os dois a tribunal. Manhoso, queres é palco. Atiças os cães para matacar e depois metes o cu de fora. Manhoso, queres é audiências à conta do meu nome. Está o caldo entornado na CMTV. Eu presumo que o Duarte Ciopa não tenha ideia da velocidade que trabalha a justiça portuguesa. Mas é provável que quando o Ciopa fizer 70 e tal anos, os tribunais decidam alguma coisa. Resta saber se a Zezé Camarinha terá condições de saúde para sair do lar nesse dia. Nesse futuro longínquo em que se realizará o julgamento. Muito obrigada por assistir.